Toda mulher, toda mulher, toda mulher, estamos de volta. Neste agosto, Lilás, continuamos comprometidos com uma causa crucial, conscientizar, prevenir e acabar com a violência contra a mulher. É sobre esse tema que estamos discutindo hoje no Toda Mulher. Estamos de volta e eu gostaria de saber da Lu, né? Falamos sobre a importância de políticas públicas, do envolvimento da sociedade como um todo. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais, Lu, da sua, infelizmente, da sua triste experiência e como você foi acolhida, tanto da sua rede de apoio ou familiares, como que você conseguiu, porque a Rose também estava falando que muitas vezes a vítima nem percebe que está sofrendo violência, que a violência não é apenas física, né? Muitas vezes pode ser verbal, como a Carol falou bem também, pode ser uma importunação sexual. Então, conta pra gente como que você percebeu, assim, eu estou sofrendo violência, ou se não, ou se você já percebeu quando era física. Conta pra gente um pouco da sua experiência, pra quem está nos assistindo. Então, assim, desde nova, né? Desde os 22 anos eu era psicóloga. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava diante de uma pessoa que confundia posse com amor, porque, na verdade, a gente deixa muito claro isso pra todas as mulheres. Quem ama não bate, quem ama não agride. Nós viajamos, fomos pra Cabo Frio, e quando eu cheguei lá, ele achou o cúmulo, eu estar de biquíni na praia, sabe? E aí ele falou pra mim, não é qualquer homem como eu que é uma mulher igual a você. Sou um cara branco, você é uma preta, sabe? E, pô, cara, acho que no mínimo você tinha que me obedecer. E ali, de início, eu percebi que eu estava diante de um psicopata, que é um passo fundamental pra mulher conseguir se livrar desse tipo de relacionamento, é entender que, primeiro, eles geralmente têm esse tipo de conduta. Esperante a sociedade, próximo à sua casa, onde está a sua família, nunca começa a agressão. A agressão, ela é covarde. Ela é no momento onde você está sozinha e desprotegida. E não adianta você chorar, não adianta você implorar, porque pessoas que têm esse tipo de comportamento, de psicopatia, eles são incapacitados pra sentir qualquer tipo de dor ou sentimento. Pelo contrário, quanto mais você sofrer, mais ele vai querer te castigar, mais ele vai se sentir feliz com aquele ato. Porque esse tipo de homem que acha que é o dono da mulher, ele se sente tão dolorido na sua vaidade quando ele é preferido, que ele quer ter a mulher de qualquer maneira, nem que seja a força. E quando tudo aconteceu comigo, eu deixei esse homem na praia, achei que nunca mais ia vê-lo, fui pro hotel, peguei minha roupa, entrei no carro, e ele me encontrou um ano depois. Então, pra você ver, ele já tinha constituído família com outra pessoa, mas o senso que ele tinha de domínio, e como ele dizia, nunca uma mulher não me largou. Então, não vai ser você. Era a ideia de que era proprietário da minha vida. E hoje, em todas as palestras que eu faço, eu falo com as mulheres. Quando ele falar que ele vai fazer, realmente ele vai fazer. Se puder sair, pegar só a sua carteira com documentos de identificação, ótimo. Mas se nem a carteira você não puder pegar, deixa tudo pra trás. Deixa tudo pra trás, porque pelo menos você sai com vida, não é isso? Você sai com vida. E, assim, depois que eu reformulei tudo que eu vivi, e as pessoas perguntam pra mim, como você hoje reformulou, como você é tão forte? Eu acho que eu criei essa resistência pra não enlouquecer. E falar de tudo que eu vivenciei durante uma noite horrorosa da minha vida, faz com que a minha dor seja muito menor, sabe? Transformar dor em resistência, hoje faz com que eu fale pra outras mulheres. E é muito importante falar isso. Porque, às vezes, quando a mulher tá nesse ciclo vicioso, da violência que, na maioria das vezes, como foi falada, começa com psicológica. Porque, até pra ele começar a te agredir, ele tem que fazer com que você se sinta uma mulher diminuída. falando que você é burra, que você é gorda, se ele te largar, ninguém mais vai querer ficar com você. E aí você fica com uma péssima estima e aceita todo esse tipo de agressão psicológica, muitas vezes patrimonial, e que, infelizmente, vai acabar em violência física, se não acabar em feminicídio. Ô, Ludo, desculpa interromper você, pra gente fazer um gancho, que talvez eu acho que vai fazer bastante sentido, pra quem está nos assistindo, porque, às vezes, percebe num parente, numa amiga, essas conexões que vocês estão fazendo, pra identificar, porque, às vezes, a vítima tá no meio daquela violência e não percebe. Você falou que, muitas vezes, o agressor, ele te diminui, ele te coloca numa situação vulnerável, né, antes de cometer a agressão física de fato. Aí eu queria saber da Carol, que é superintendente da autonomia econômica, é um dado também muito relevante, que, muitas vezes, as mulheres, elas são, não tô generalizando, mas os índices mostram que, muitas vezes, elas dependem economicamente do companheiro. Talvez, muitas vezes, sendo colocadas por ele, não, você não precisa trabalhar, eu sou o provedor, talvez de uma forma pra manipular. Tem conexão esses dados, dessas dependências ou emocionais, e, muitas vezes, né, a violência patrimonial, e essa questão da dependência financeira das mulheres. Não, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir viver sem ele, como é que vai ser minha vida depois? Carol. Ou Rose também, quem quiser responder. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer pra vocês um dado importante, que é a superintendência de autonomia econômica da Secretaria de Estado da Mulher, ela trata da autonomia econômica de todas as mulheres fluminentes, né, no sentido amplo da política pública. E nós temos, então, uma perspectiva do atravessamento, um enfrentamento à violência, na prevenção e na porta de saída, tá? Então, pra gente entender que existe uma dinâmica, e podemos até, em outro momento, falar da dinâmica do todo, da política de autonomia econômica pra mulher, e deste atravessamento especificamente. No que diz especificamente, a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, qual é a nossa perspectiva? Nossa perspectiva é garantir autonomia, trabalhar pra que essas mulheres tenham mais autonomia financeira e econômica, preventivamente, porque quando essa mulher já está fortalecida, ela tem menor chance de entrar num relacionamento desse, ou percebendo que está, tem mais condição de sair. Das que já estão num relacionamento e que não tem a sua autonomia econômica já disposta na sua vida, nós temos, então, trabalhado com algumas perspectivas. Uma delas já foi citada pela Rose, que é, nós regulamentamos este ano uma legislação que permite a PaiTec reserva de 5% de suas vagas para garantir a capacitação e a qualificação profissional pra essas mulheres. Muitas vezes, às vezes, e nós temos idades das mais variadas, né, das mulheres que sofrem violências, muitas delas se casaram super jovens, saindo da casa dos seus pais para a casa do esposo, e aí, às vezes, está com 50 anos, 60 anos, não teve uma vida profissional, passou uma vida inteira de violência, e quer ter a sua condição de sair, ou em um outro apachetado, e não teve condição em um outro momento de adquirir conhecimento. Então, essa foi uma legislação. Nós estamos trabalhando na regulamentação de outras duas legislações estaduais, que em breve nós vamos anunciar, que vai garantir o acesso à vaga de trabalho, especificamente, à reserva da vaga de trabalho para a mulher em situação de violência, numa perspectiva de ofertar porta de saída. Então, nossa superintendência, ela está absolutamente integrada à superintendência de enfrentamento à violência contra a mulher, no que diz respeito a construir oportunidades para que essas mulheres tenham condição de não se manter num relacionamento abusivo por uma preocupação com a sua vida financeira, ou muitas vezes, a manutenção de seus filhos, né? E a dizer assim, ah, se eu sair da casa dele, eu vou para onde? Como é que a gente vai construir esse lugar de saída? Então, sim, essa é uma preocupação da secretaria, nós estamos trabalhando firmemente para apresentar possibilidades reais em conjunto com os centros de atendimento e com os municípios para que essas mulheres acessem a vaga de trabalho, acessem qualificação profissional, tenham possibilidade de empreender, que também é um viés importante na nossa superintendência, para que ela possa gerar renda, né? Às vezes, se ela gerar, a gente diz que algumas mulheres, quando geram um mínimo de renda, já é o suficiente para ela conseguir sair daquele lar. Então, sim, nós temos uma política bastante integrada nesse sentido de fortalecer as mulheres e que os equipamentos de atendimento às mulheres sejam de acolhimento, mas também seja uma oportunidade de ela entender que a partir dali ela pode construir uma nova história. Rose, foram citadas inúmeras campanhas, a importância, né, de campanhas, de valorização, de conscientização para esse acolhimento, né, da mulher, de vítima de qualquer tipo de violência. A campanha Violência contra Mulher não tem justificativa, tem lei. Ela foi lançada em queimados, correto? Perfeito. E qual a importância, ainda mais nos 17 anos, né, da lei Maria da Penha, como que você avalia? Porque a frase é bem colocada. A violência não tem justificativa, mas tem lei. E se é crime... É verdade. Assim como a secretaria estadual e todo o governo estadual é muito comprometido com as políticas públicas para as mulheres, o município de queimados também não fica atrás. O CIAN é o fruto de uma parceria do Estado com a Prefeitura Municipal de queimados e o que priorizamos aqui, Marieta, é a articulação com a educação. A gente sabe do poder transformador, como a Carol falou amplamente, e empoderador de uma mulher quando ela tem acesso a uma formação, a uma qualificação profissional. Nós atuamos agora no primeiro semestre, cumprindo a lei que é 12.164 de 2021, que institui a semana de enfrentamento à violência nas escolas. Nós trabalhamos dentro dos EJAS da rede municipal e estadual de ensino, atuamos no enfrentamento sobre a questão do relacionamento abusivo, que a gente sabe quanto mais cedo tem iniciado as violências, porque as violências são naturalizadas, são reproduzidas, então, com os jovens, meninos e meninas, sobre o relacionamento abusivo. Então, trabalhamos incansavelmente no mês de março, abril e maio e iremos retomar nesse segundo semestre do ano para a rede particular. E essa é uma oportunidade a partir de fruto de uma parceria. Então, para além das campanhas, essa articulação em rede, atuar de forma transversal é extremamente importante para as políticas públicas como um todo de enfrentamento à violência contra a mulher. Ô, Rose, você falando de educação, a Carol falou de várias campanhas, todas nós falamos, mas se a gente analisar que alguma porcentagem é também acerca do patriarcado, de uma sociedade com machismo estrutural, então, essa educação de meninos e meninas lá na infância, enquanto pequenininhos, ela vai fortalecer uma prevenção de uma sociedade mais consciente contra qualquer tipo de violência? É fundamental. O conhecimento é fundamental. E a gente fala, afirma também, que o silêncio também das mulheres, meninas, é grande aliado de um agressor. Por isso que é tão importante se informar, se orientar sobre os seus direitos. Há mulheres que ficam no ciclo da violência por anos, por questões de ameaça, não só pelas questões financeiras, dependência emocional, que já é um grande peso na vida das mulheres, mas por questão de não saber o conhecimento dos seus direitos. Aluno Rufino, como advogada, ela sabe que ela tem de vários casos acreditados de mulheres que passam uma situação de violência que acredita que ela contou no de lá, que acredita que vai ter perda de direitos, mas que a gente sempre orienta o que é mais importante é a manutenção da sua vida. Exatamente isso que ela está falando, se desculpe, meter a minha colher. Mas eu já ia solicitar a sua colher. Então, eu vou meter a minha colher e dizer que a mulher, ela não vai perder os seus direitos legais, mesmo que ela tenha que abandonar a casa naquele momento. E hoje, eu tenho um projeto chamado Biscadeirantes. Alguma dessas mulheres também estão hoje na cadeira de rodas por conta da violência doméstica. Então, é muito importante mas, claro, eles não estão brincando de bater, eles não estão brincando de deixar a pessoa com uma deficiência permanente e muito menos estão brincando de matar. Realmente, as mortes estão acontecendo. E a gente deixa claro, sabe, isso tem que ficar muito forte na cabeça de todas as mulheres que estão assistindo esse programa. na maioria das vezes quando elas vêm até uma advogada como eu, até a comissão de enfrentamento à violência doméstica, elas falam assim, mas como é que eu vou fazer para viver com meus filhos sem marido? Aí eu deixo bem claro para elas, você escolhe, ou seu filho vai crescer sem o pai do lado ou vai crescer sem a mãe. Porque do jeito que a sua história está indo, vai resultar em feminicídio. E, infelizmente, não falo isso com nenhuma felicidade, alguns casos que nós aconselhamos e, infelizmente, as mulheres não ouviram, terminaram em feminicídio. Ô, Lu, e você falou uma questão que eu acredito que seja muito importante quando a mãe, a vítima, fala que, ah, eu não sei se eu vou conseguir, como os meus filhos vão viver sem o pai? Eles vão viver sem o pai? Eles não vão viver sem o pai. O pai vai estar distante ou agora a mãe vai estar morta no caso de feminicídio. Com certeza. E a mulher também tem que pensar como ela vai criar os seus filhos vivendo dentro onde todos os dias ela é agredida na frente dessas crianças. Como fica o emocional dessas crianças? É assim que você quer criar seus filhos? Você acha que isso você vai amenizar a dor deles? Será que hoje o meu filho quando me olha na cadeira de rodas e sabe toda a vivência que eu tive? Para ele não seria muito melhor se eu não tivesse um dia tido aquele tipo de relacionamento? E é muito importante deixar claro que geralmente esses homens quando vêm eles vêm como homens perfeitos. E hoje eu estou nem falando muito do aspecto legal. Eu estou falando muito do aspecto psicológico. Porque a mulher ela tem que estar muito bem resolvida principalmente psicologicamente quando ela entra num relacionamento. Porque a mulher carente tem de carência com amor. E amor é muito diferente de um ambiente onde você é ridicularizada, você é colocada de frente a patamares de violência moral. Eu convivi um período muito grande com a Elane Coparróz, aquela que foi agredida por um lutador de Jiu Jitsu de São Paulo e ela fala para mim uma coisa que eu também senti na pele. Ela diz que o que mais me doía era quando eu entrava na internet e uma mulher dizia para mim também, uma mulher velha quer ter um garotinho, o que ela espera? Então assim, esse tipo de comportamento não ajuda. quando você entender. Uma pergunta para as três. Ambas citaram talvez de uma forma sutil que muitas vezes não é violência física. A Lu agora falou de violência moral. Muitas vezes quem está nos assistindo não entende. Acha que violência é só um tapa, um beliscão. O que que seriam quem puder explicar para quem está nos assistindo quais seriam as outras formas de violência que não físicas, que não ficassem marcadas no corpo, mas que com certeza são degraus para que se chegue na violência física e infelizmente, como os números mostram, 493 casos no Rio de Janeiro de feminicídio, ou seja, a morte da mulher. Só vou falar um tipo de violência e vou dar um exemplo porque eu acho o pior caso que eu já consegui ouvir dentro da comissão de enfrentamento à violência doméstica. Uma mulher que mora numa comunidade do Rio de Janeiro, morava, porque depois foi um caso de feminicídio, infelizmente. Antes de sair para trabalhar para fazer faxina, ela tinha que deixar para esse homem, que era o companheiro dela, um prato de batata frita, um bife e uma cerveja. Todos os dias, antes de ir trabalhar, ela tinha que comprar e servir para esse camarada durante o café da manhã para que ela pudesse ir trabalhar. E quando a gente começou a conversar com essa mulher, ela, em momento algum, ela achou que isso era uma violência. Isso. Carol e Rose, infelizmente, a gente já está se aproximando dos minutos finais do programa. Antes de agradecer mais uma vez a participação de vocês, eu gostaria que rapidamente as três fizessem uma consideração final, uma frase rápida, um conselho, algum alerta para quem está nos assistindo. Podemos começar com a Rose. A violência não é somente psicológica e nem moral como foi prontamente pontuada. A violência também é psicológica, é invisível, que deixa marcas mesmo, que é violência psicológica. Temos a violência sexual e a violência patrimonial também. Então, as mulheres têm que estar atentas, nossas orientações salvam vidas, procurem centros especializados em todo o estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Rose. Carol? Bom, agradecer imensamente aqui ao programa Toda Mulher, deixar o abraço da nossa secretária Luísa Guiar para todas as participantes, a nossa apresentadora querida que nos recebeu e dizer o seguinte, a Secretaria da Mulher está à disposição das mulheres do estado do Rio de Janeiro dizer para vocês que sim, vocês podem e contam conosco, vocês não estão sozinhas. Então, a partir dos centros de atendimento, a partir de toda a rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher e o nosso Instagram, Secretaria Sec Mulher, está à disposição também para que vocês estejam em contato conosco e mais uma vez muito obrigada. Ruim com ele, muito melhor sem ele. O primeiro amor é o amor próprio, depois o amor recito. Beijo para todo mundo. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje conversamos sobre Agosto Lilás, que conscientiza contra a violência contra a mulher e as ações e medidas realizadas para diminuir esses altos índices. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, afinal, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher, o programa que informa e empodera mulheres sempre. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, Toda Mulher. Toda Mulher. Toda Mulher.